Em um ano que estou na chapa Só conseguir um para fazer diário Com essas características Então, aí no caso, você precisa Estar melhorando Estar melhorando as condições Então, muitas vezes, por exemplo Se na região O salário está R$1.500 de um funcionário Você quer pagar R$1.000, você não vai achar Você não vai achar Então, é trazer condições Para que seja viável também para a pessoa A gente não quer um escravo A gente quer um colaborador Então, entender isso As pessoas acham que é só pagar o dinheiro ali E está tudo certo Então, a gente precisa de um colaborador Então, a gente precisa que essa pessoa colabore Com o empreendimento e nós, como contratantes Colaborar com a vida Dessa pessoa, para que essa pessoa possa ser Uma pessoa melhor, para que essa pessoa Possa ser uma pessoa feliz Para que essa pessoa possa sentir Valorizada naquilo que faz Então E ter condições financeiras De estar suprindo Com as necessidades delas Então, a gente parte também daí Então, não ver só o seu lado De patrão Só o seu lado de colaborador Mas ver o lado Do seu funcionário Do seu colaborador O que ele Aumeja Como você pode estar auxiliando ele também Para ele crescer E é isso Todo mundo crescer junto Não adianta a gente querer explorar Vou pagar aqui uma merreca E tudo mais Eu estou começando E tudo mais É passo por passo É planejar E pagar um salário justo De acordo com O salário da região Então É igual Eu falei assim Ah, eu sou contratantei Eu achei uma pessoa Para poder fazer Mas quanto é que você está Oferecendo O que você está oferecendo Para essa pessoa De contrapartida Será que é Vantajoso para ela Então a gente parte Desse ponto aí também E aí Obrigado.